As novas regras para a aposentadoria que entraram em vigor em 2024 têm gerado muitas dúvidas entre os trabalhadores. Com mudanças nos critérios de idade, tempo de contribuição e cálculo dos benefícios, muitos ainda estão tentando entender como essas alterações impactam suas vidas e seus planos para o futuro. Para esclarecer essas questões, estamos aqui com a advogada trabalhista e previdenciária Vitória Lopes, que vai nos ajudar a entender como e o que muda e como os trabalhadores podem e devem se preparar. Vitória, eu queria te agradecer para a gente falar sobre um tema que é sensível para todo mundo. E causa dúvidas em 100% da população. Exatamente. A gente tem aqui três situações que a gente vai usar a tua expertise para desmembrar isso, para as pessoas entenderem como é que a gente pode fazer para explicar isso melhor para as pessoas. Eu queria, para a gente entender a primeira tela aqui, que é a aposentadoria por pontos. Pode colocar a primeira tela. A gente tem aí que é a questão da idade mais o tempo de contribuição. Queria que você explicasse para a gente como é que a gente entende essa questão. A aposentadoria por pontos, a gente precisa ali seguir cada ponto, cada ano tem uma pontuação diferente. Então, o ano de 2024, 101 pontos para homens e 91 pontos para mulheres. Então, a gente tem que pegar a idade da pessoa mais o tempo de contribuição dela e precisa atingir essa pontuação para ela ter direito. Mas, também não é só isso, né? Atingindo essa pontuação, se ela tiver ali, pelo menos, uma mulher, 15 anos de contribuição, ela vai aposentar com 60% da média de todos os salários a partir ali de julho de 94. Porém, cada ano acima disso, de contribuição, soma-se 2% a mais ali na média de salarial dela. Então, é um conjunto todo que acaba causando ali um espanto na pessoa. Às vezes, a pessoa fica meio assustada. Mas, é pegar ali a sua idade, o tempo de contribuição e somar ali para ver se atinge os pontos. Ano que vem, essa pontuação muda. Vai chegar um certo ponto que a pontuação vai ser fixa. Então, é só ficar atento ali a cada pontuação do ano para saber se tem direito a esse benefício. Fazendo uma conta rápida aqui, vamos ver se eu estou certo no meu raciocínio. Pegando o exemplo de uma mulher, ela tem que ter 91 pontos. Isso. Isso, somado o tempo de contribuição mais a idade. Isso. Ou seja, se ela tem 30 anos de contribuição, ela precisa ter 61 anos de idade. Isso, exatamente. Ok. E aí, com esse tempo de contribuição ali, 30 anos de contribuição, ela vai receber os 60% com os 15 anos de contribuição dela. E a partir do 16º, soma-se 2% a mais na média de salarial dela. Ou seja, ela somando esses 2% acima dos 15 anos de contribuição, se ela teve os 30 anos, ela vai receber os 100%. 100% na média salarial dela ali a partir de 94. Entendi. Vamos para a segunda tela, para a gente entender agora outro tipo de aposentadoria, que é por idade. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí. Homem 65 e mulheres com 62. Como é que a gente calcula isso, doutora? É, ali, atingiu a idade, é uma pessoa qualificada, tem a qualidade de segurado que a gente chama, recolhe para o INSS, atinge ali os mínimos necessários, que é 180 contribuições, ela vai ter direito à aposentadoria por idade. O que acontece? O que acontece? Muita gente contribui um certo período da vida, depois vai empreender e acaba não contribuindo mais, mas atende os requisitos e vai acabar aposentando por idade. A média salarial vai acabar sendo baixa, porque ali a sua renda mensal inicial que a gente fala, que é o valor que você recebe do INSS, vai ser baixa, porque não tem muito tempo de contribuição. Não, então vai ser só por idade, nem sempre é a mais vantajosa. Então, a gente sempre fala, principalmente para os meus clientes, eu falo, olha, é muito interessante fazer um planejamento previdenciário, até mesmo para que você entenda qual modalidade vai ser mais vantajosa para você. Porque, às vezes, você atingiu o requisito em várias modalidades. E aí, você vai comparar a renda mensal inicial de cada uma e cada um vai dar um valor. E, às vezes, dá diferença de 300, 400 reais a mais. E isso pesa no bolso do brasileiro hoje, 400 reais a mais todo mês, vamos colocar aí, mais de 4.800 no ano. Então, vale a pena você, mesmo que você tenha atingido por idade, procura um especialista para verificar se é o mais benéfico para você. Às vezes, você vai precisar contribuir mais seis meses para uma outra modalidade, mas vai ser muito mais vantajoso financeiramente falando. E para aposentar por idade, existe uma contribuição mínima também para que você possa ter direito à aposentadoria? É, na verdade, você precisa ali atingir pelo menos para mulheres 15 anos e para homens 20 anos de contribuição. Então, porém, é preciso ficar atento porque não é simplesmente você contribuir com qualquer valor. Tem sempre que ser com base no salário mínimo para que isso entre no seu cálculo ali, para que entre no seu período de carência e contagem para tempo de contribuição também. E se você contribuiu com um salário mínimo, você vai receber um salário mínimo? Um salário mínimo. Se a média salarial, a partir ali de 94, sempre foi um salário mínimo, você vai acabar recebendo um salário mínimo. Agora, tem pessoas que têm um salário muito alto por parte da vida e depois acaba só fazendo ali a contribuição para manter a qualidade de segurança no INSS com base no salário mínimo, vai acabar caindo um pouco, mas vai ser um pouco superior ao salário mínimo. É isso que eu ia te perguntar. De repente, uma pessoa que trabalhou em uma empresa e tal, depois, por algum motivo, saiu e tal, o que vai ser contabilizado vai ser a média que ele teve nesses 15 anos? Isso, vai ser pegar todos os salários dele desde julho de 94 até os dias de hoje, pegou a média, 60% daquela média. E fazer o cálculo acima dos 16 ou do 21º ano, 2% acima, mas vai ser a média de todos os salários. Entendi. Doutora, tem mais uma modalidade que eu acho que é a que mais confunde as pessoas, que é o pedágio. É, exatamente. O pedágio, ele serve para aquelas pessoas que estavam próximas a se aposentar antes da reforma. Então, se você tinha menos de dois anos para se aposentar em 13 de novembro de 2019, vale a pena um pedágio 50% ali. Agora, se acima de dois anos faltava para você, mas faltava ali quatro anos, mais ou menos, aí o pedágio de 5% é interessante. Aqui é 100% das médias salariais, então não vai ter aquele 60%, mas os 2% aqui. E aqui é importante falar que tem a idade mínima, 57 anos para as mulheres e 60 para os homens. Mas é 100% da média salariais, então muitas vezes isso é o mais vantajoso. Como é que funciona o pedágio? Explica para a gente. O que acontece? Vamos supor, faltava três anos para você se aposentar em 13 de novembro de 2019. Você precisa trabalhar mais três anos para você conseguir aposentar pelo pedágio 100%. Então, é 100% do tempo que faltava a mais, então vai dar ali seis anos no total para você conseguir se aposentar com o pedágio 100%. Nos 50%, se faltava menos de dois anos, você vai trabalhar... Por exemplo, faltava um ano para você se aposentar. Você vai trabalhar um ano e meio e vai se encaixar no pedágio 50%. Entendi. E assim, 100% da média salarial também. Tem mais uma tela aqui ainda que tem um resumão de tudo. Então, a gente tem três modalidades. Tem os pontos para o homem, 101 pontos. Porém, isso aí vai mudando. Vai mudando, vai sendo pontos progressivos. Até 2000 e? Se eu não me engano, 2028 para homens e 2033 para as mulheres. E vai somando um ponto por ano. Dois pontos. Dois pontos por ano. Dois pontos por ano. Ou seja, nós estamos em 2024. 25, 26, 27, 28. Vai somar aí mais oito pontos para os homens. Isso. Não me falha a memória. É isso mesmo. Mas tem uma tabelinha muito fácil no site do governo para você seguir ali. mais 2024, 101 para homens e 91 para as mulheres. Tem aposentadoria por idade. Ah, é interessante falar que é por pontos. E a do pedágio, elas eram aquela aposentadoria por tempo de contribuição. Então, depois da reforma, ela meio que se diversificou em alguns outros tipos, que é a de pontos e a de pedágio. Então, é a nossa antiga tempo de contribuição. Só acrescenta ali alguns requisitos. Entendi. Doutora, e a dona de casa? A dona de casa, ela tem direito à aposentadoria, desde que ela contribua. Então, a gente tem uma alíquota menor para a dona de casa, que ela pode entrar no INSS dela e tirar o boleto ou fazer aquela guia mesmo, laranjinha, que vende nas papelarias para recolher. E é com base no salário mínimo, mas é uma alíquota menor. E aí, ela vai ter direito à aposentadoria quando ela atingir todos os requisitos. Tem as donas de casa também, que não contribuem, mas que chegam aos 65 anos. E está numa situação difícil, não tem condições mais de trabalhar, até pela idade, mora sozinha, não tem ajuda de filhos. Então, também poderá se encaixar ali no benefício do BPC LOAS, né? Então, se você é idoso, 65 anos, ou até mesmo possui qualquer idade, mas possui uma deficiência, nunca contribuiu para o INSS e a doença ou a idade vai te impactar ali, não consegue trabalhar, né? E você tem o cadastro único e tem uma renda per capita, né? De todos os membros da família que moram com você, de até um quarto do salário mínimo, você tem direito ali ao benefício do BPC LOAS, que também é no salário mínimo. Isso enquadra também para o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele tem uma aposentadoria específica para ele, que atende ali outros requisitos, é um tempo menor de idade, de contribuição, até mesmo pela questão que ele é exposto, né? Exposto ao sol, então tem ali a questão da saúde do trabalhador rural, então são requisitos um pouquinho diferentes, mas é preciso contribuir, e também é preciso demonstrar o trabalho rural. E também são espécies diferentes para aquele que é o empregado rural, ou para aquele que é o produtor rural, então são vários outros requisitos que precisam ser analisados de caso a caso. Doutor, alguma informação que de repente a gente passou por alto aqui, que a gente não falou, que é importante você falar? É importante falar para todo mundo, né? Que às vezes você vai ali no aplicativo do NSS, faz a simulação, e nem sempre é confiável a simulação. É importante procurar a ajuda de um especialista em direito previdenciário para que possa fazer os cálculos, possa te mostrar as opções, porque é igual eu falei, nem todos os benefícios vão ser a mesma renda mensal inicial que você vai receber. Às vezes vai dar diferença ali de R$200, R$300, então é importante procurar para saber qual é o melhor benefício para você. E que faz diferença no final das contas. É, se for colocar aí num ano, vai dar um valor quase de um salário a mais, né? Então é importante procurar a ajuda de um especialista. Doutora, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.